Você já ouviu falar do desenho nazista da Disney? Pois é, nesse desenho que ela faz questão que você esqueça, o Donald apresenta pra gente uma propaganda nazista feita pela própria Disney durante a Segunda Guerra Mundial. Não, não é nada disso não. O vídeo que você tá vendo aí é a animação A Cara do Führer, que é exatamente uma propaganda contrária ao nazismo. Colocando o pato Donald pra sofrer nas linhas de produção alemãs para no final mostrar ele acordando desse pesadelo e agradecendo por ser estadunidense.